Aleluia, Aleluia, Aleluia... Aleluia, 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 Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Aleluia, Aleluia... Oh, maravilha, abençoou o amor de Deus, Deus poderoso, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Ó. Eu fiz em 87 o curso de militar, tá aqui o amigo que tá ganhando? Nós fizemos uma jornada na empresa Vila, começando de manhã até a noite. E tinha várias etapas. Quando chegou no meio das etapas, eu fui o que disse assim não vai aguentar, não vão conseguir. Mas a gente tinha companheiros, eles pegaram pra dizer, rapaz, nós chegamos à terra que Nós vamos até o fim Aquilo me dava um ânimo No dia que a sua partida Eu me lembrei Estou do lado da boca Bonito, pegando o diploma Escute Mas eu me lembrei do que eu tive que passar lá atrás Então, diga ao seu irmão Se anima não Levanta a cabeça Que Deus tem pra nós Aqui não terminou Deus tem crença, tem vitória Deus vai me entregar A nossa bênção Que completa a vida da vida Amém? Amém, irmãos? Pai, Senhor, irmãos Senhor, nosso Deus Nosso Pai Neste instante nós já queremos que a cabeça E o ouvido que tem Ouvido aqui nesta noite Estamos grato ao Senhor Agora, Pai querido A pessoa do servo Vai ministrar a Tua Palavra nesta manhã Fala a Tua Palavra nesta manhã E vai fazer a Tua Palavra nesta manhã E vem o nome de Jesus Amém Meus irmãos, a paz do Senhor Amém A paz do Senhor E a Tua Palavra nesta manhã E a Tua Palavra nesta manhã E o Senhor escreveu Mateus Mateus Capítulo 11, número 13 E nós estaremos lendo dois versículos 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 Versículo número 7 Versículo número 22 Enquanto você ama a Bíblia E para o contexto Eu quero Espenhar a minha alegria Por estar aqui E por fazer parte desse trabalho Com vocês O pastor O Alim já nos apresentou Somos uma família Uma espírita Exempando aqui A região da 1 E eu já conheço alguns Dos irmãos Mas na sua maioria ainda não Então é um prazer Muito grande Uma honra Para mim imensa Poder fazer parte Deste projeto Deste ano Aqui nesta manhã Com vocês Então louva a Deus Louva a Deus também Meu amigo É do pastor Muito obrigado Pastor pela oportunidade Pastor Paulinho Pastor Santo Pastor Grególica E tantos aqui Amigos que estão aqui Nesta manhã Muito honrado Muito feliz também Quero saudar o amigo Victor que está ali Deus abençoe Sua vida Muito bom Reveio Louvado seja Deus O Deus Leu Desde o Deus E a outra Caiu entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram Na 22 E o que foi Serrado entre espinhos É o que ouve a palavra Mas os cuidados Deste mundo E a sedução Das riquezas Sufocam a palavra E fica Infrutífera Amém Pode ser assim Se os seus amigos Quiserem A vida Bom Eu quero que você Você percebe Este termo Que nós Acabamos Lindo aqui Especificamente A palavra Infrutífera É claro É claro que esta palavra Esta palavra Ela vai nos expor Um ensinamento Muito importante Sobre E o que Jesus Está dizendo Na verdade É uma Admitência É um perigo Um possível Perigo Que pode morrer Quanto a Proutividade Das sementes Que estão Na mão Deste Você vai observar No texto Que uma parte Que é o texto Nós lemos aqui Caiu entre os espíritos E o que ocorre É que estes espíritos Tiveram o poder De sufocar A semente Ao ponto de torná-la Infrutífera Uma coisa Que eu quero pensar Para você Aqui nessa noite É sobre uma Configuração Sobre uma dinâmica Pertilhe Ao bem De Deus Deus Nos chama Para Frutificar Seu nome Frutificar Ou produzir Um fruto Nada mais É do que A consequência De algo Onde nós sabemos Muito bem Que o fruto Ele é o fim De alguma coisa E não com isso Para que o fruto Venha Uma série De eventos São importantes E devem acontecer Para que haja De fato O fruto O fruto Também é aquele Que valida A árvore E eu vou falar Um pouquinho mais Sobre isso É que é o que Ser fruto A árvore Não tem sua beleza Não tem sua necessidade Para que uma árvore Seja leia Ou seja vagão Obviamente Ela precisa De Deus Quando eu Observe Isso Com os membros Eu vou entender Que há Uma força Enfraigada Aqui Para que A rotabilidade Sente uma realidade Para que não haja Fruto Para que não haja Produção Para que não haja Propósito Para que não haja Motivo A finalidade Esta É a intenção Dos Espíritos Que estão Condidos aqui No texto Para que não haja Vamos ver Para que não haja Quando ele organiza A dinâmica Da igreja A dinâmica Da igreja Ele deixa muito Bem claro Qual é o papel De cada elemento Dentro dessa Confimeração Isso nós podemos ver Em João capítulo 15 Por exemplo Vamos Jesus Vai dizer assim Eu sou a primeira Verdadeira E meu pai É o novo Todo Toda a água Toda a vara De mim Não vamos Se eu fico Eu morro E o primeiro O mesmo É chocante A ser vença De Jesus E a ser vença Mas eu comecei A observar E tentar entender Por que Jesus É tão categórico Como a vara Que não é o nosso Isso nós analisamos As estruturas A gente vai perceber E entender O por que Que nós temos A obra Da humanidade De produzir Resultados Como o Filho De Deus Que somos Eu só quero dizer Que nós temos É que a presença De Deus Em mim Precisa Por E a humanidade Demonstrar Resultados Aleluia Eu sempre Agora veja Bem Algumas questões Interessantes Sobre Como Deus Pensa A ser A ser De nós Um ser Tão grande Tão grande Talvez Seja A máxima expressão Contém Para descrever O teu filho Pelo Deus Pelo Deus Que é transcendente Que está além De qualquer Pensamento Ou mente Humana Mas esse Deus Decidiu Demonstrar O seu Poder Através De olhos Isso aqui É muito Interessante Porque Quando eu Não observo Deus E o povo Com isso É Com a limitação Mã E eu Observo O homem É Indeminar Não Enxergar Uma Pístola Entre esses Dois Elementos Entre esses Dois Seres Porque Deus É Santo Olha Porque Deus É É Transcendente Porque Deus Está Em uma posição Acertado Sobre o trono E nós Completamente Incapazes Pequenos Vários Errantes Como é Possível Um Deus Como Essa Que a Bíblia Escreve Um Deus Que ofereceu Inúmeros Pilares Que já Foram Montados Aqui Neste Alto Paral Ou Deus Perfeita Em Suas Obras Ou Deus Que Apenas Com o poder Da Palavra Trouxe Resistência Aquilo Que não Existia Perceba No No princípio Que O Deus Os Céus E A Terra Até Ela se Põe Fazer E Conforme Ele Vai Falando Aquilo Que não Existe Passa A Acontecer Um Deus Que Consolva De Suas Marinhas Abriu Mar Para Que O Passasse E Recebesse O Irmão Da Vitória Se É Esse Deus Um Deus Que Está Além Da Mente Humana Que Está Além Da Nossa Capacidade Um Deus Que Quando Me Servava Me Importava Medi Socorro E Deu Um Digo Obrigado É Boa Mas Para Atender O Medido De Encerro Mexer Com Esta Loucura Com Paz Irmãos Através Da Morte Josué Que Viu Que A Noite Chegando E Só Enficou Senhor Alguém Que Morte Pode Fazer Isso Ser Criol O Arquiteto O Fundador Sol Depende Do Vale De Gimeão Lua Depende Do Vale De Angeló E O Criador De Tudo Ouve E Diz Pará Glória Pará Aleluia Esse Deus Esse Deus Que A Bíblia Diz Que A Terra É O Estado De Seus Pé Diz Diz Que Pega As Águas Du Planeta E Põe Na Palma A Sua Diz 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 Esse Deus Que Quando Ninguém Dava Nada Para Você Te Viu Te Pergou Te Lá Te Te Viu Te Viu Te Abestou Te Conta Hoje Para Dar Seu Mão Diz Nesse Deus Que Não Pede Batalha Que É De Que É Afar Que É Sabaoth Que É Samara Nesse Deus Que Tudo Pode Que Não Precisa Pedir Licença A Ninguém Nesse Deus Que Conforme A Viz É Da Isa Í Deus Ele Mesmo Vai Dizer A Antes Que Houve Esse Dia Eu Sou E Não Há Ninguém Que Possa Fazer As Madas Minhas Aleluia Operando Eu Quem Quem Aleluia 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 Uma Pergunta Sem Nesse Posso Até No Dia De Hoje Desde Os Tempos De Isra Inhas Essa Perda Está No A Quem Quem Se Levantou Que Possa Se Levantou Se Levantou Dizendo Peço Qualquer Qualquer Nosso Deus Despertado Me Servir Este Servir De Me Olhe Para Você É Por Isso Que A Arca Precisava Ter Tua Estrada Por Que Servir Ou Para Que Servir Essas Estradas Para Que Os Homens A Carregassem As Forças O Que Deus Está Querendo Dizer A Minha Presença O Meu Poder Eu Confiarei Ao Més Mas Põe um Livro Uma vez Que Um Ponto Chamado Em Paz O Desenquivo Na Oração Ele Diz Assim Deus Não Usa Més Deus Usa Més E Eu Momento Cheio De Poes De Deus Para Que Isto Acontecesse Paulo Ele Vai Dizer Que A Oliveira Pertadeira Precisou Ser Perita Porque Nós Antes De Conhecermos A Jesus Éramos Conhecidos Ou Considerados Como Oliveira Da Rocha Ou Oliveira Prata Também O Fruto É Fruto É Ruio E Não Serve Para Nada E Esta Era Nossa Condição Sem Jesus Até No Dia Em Que A Oliveira Verdadeira Foi Ferida E Nós Fomos Enxergados Nela A A Passa Então Por Processo Palatino Mas Continuado De Transformação É Por Isso Que Você Não É Mais A Messa Pessoa É Porque O Espírito De Deus De O O Por Isso Que O Fruto Valera A Água Porque O Fruto Não Tem Fim Em Nós As Paulo Vai Continuar Dizendo Que Os Eleentos Da Naiz Passam A Para Se Comunicar Com Este Rango Injectado Os Recursos De Deus Começam A Se Comunicar E A Poucos Nós Vamos Nos Transformando Pelo Poder Do Pelo Poder Da Palavra Sim Para Isso Aquele Que Era Ele Se Fez Homem A Bíblia Vai Dizer Que Ele Vai Se Esplaziar Palavra De Sua glória Ele Vem Como Homem Mas Também É Oferta Porque É Chamado De Deus Que Tira Oferta Como Nós Sabemos Que É Uma Ceremonia Uma Gritura De De Os Tempos Da Bíblia Dos Tempos Antigos Do Primeiro Testamento Sabemos Que Todo Ano Um Dia Um Dia Do Sacrificio O Animão É Levado Para A Expriação Mas Uma Importante Dizer Que Deus A Votar De Deus Ou A Justiça De Deus Era Facilmente Satisfenha Um Detalhe Importante É Que Voltar Que Vigava Do Lado Fora Da De Lado De Águia Tinha Quatro Pontas E Uma De Suas Utilidades Era Para Amarrar O Animal Que Não Queria Correr De Se Para Que Ele Fosse Então Sacrificado E Anou Para Deus Porque O Senhor Nos Viu Aqui Desde A Eternidade E É Por Isso Que O O De Deus Não Precisou Ir Para Voltar E Ser Amarrado A Bíblia Diz Ele Vai Voluntar De Voltar De Quatro Pontas Também Para Se Pegar Por Você Então É Importante Nós Começávamos A Entender Que Nós Fazemos Parte De Uma Diante Que É Muito Bem Organizada Mas Que Também É Um Tem Para Nós Por Fazer Parte Disso Por Isso Ele Vai Dizer É O Pai O Davador Eu Sou A Videira E Vós As Faras São Os Campos Receba Cristo Que É Uma Confiração Que Precisa Funcionar E Precisa Funcionar Muito Bem Por Veja Só Quando A vida É Paratola Já Toma Nós Sabemos Que Entendemos Que Paratola É O Pai E Não Há Inferno Pensando Nesse Olhe É Logo Não Tem Isso Da Técnica Não Ser Pernando Água Não Tem Isso Da Sem Pernando Plantada Porque Deus É Perfeito Tudo Que Faz Sim Logo De Pois Vem Outro elemento Que É Nós Sabemos Que É É Cristo E Cristo Também É Para Eu Sobre A De Sobre Então Para Esse De De Que Somos Nós Totalmente De 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 Mas Completamente Dependente Da Terra E Da Água Mas Quando Eu Olho Para A E Para Eu Percebo Que A Perfeição Ali É Cristo Que Eu Tenho Por Obrigação Produzida Jesus Antes De Ser Assunto Ao Céu Lucas Vai Dizer Que Jesus Olha Para Os Céu Vocês Terão As Vigas Testemunhas As Vigas Ser Testemunhas Nada Vigas Do Vigas Vigas Fazer Funcionar Esse Vigas De Terra De Água E De Anão Toda A obra Que nós Fazemos Ou Produção Que Seja Pertilente A Vigas De Deus Nada Mais É Que O Resultado Desta Organização Perfeita E De Que Deus Espera De Nós Você Precisa Transportar A Cristo Para O Na Verdade Aquele Que Amigo Você Precisa Ser Contório As Pessoas Que Estão Ao Teu Redor É Assim Que Funciona A Fé O Evangelho A Presença Não Vai Sentir Jesus Encher Os Crentes Do Espírito Santo Para Que Eles Não Produzam Não Vai Sentir O Crente Que Se Descheio De Deus Não Vai Sentir Aquele Que Profeça A Cruz Aquele Que Camina Pela Graça Não Ser Provativo E É Isso Que Igreja Precisa Ser Ela Precisa Demonstrar O Poder De Algo Evangelho E Na Formada De Deus É Para Isso Que Nós Estamos Aqui Para Funcionar Eu Vou Dizer De Novo Nós Estamos Aqui Para Funcionar Para Funcionar Por Que Porque Você Não Existe Porque Até A Perfeita A Perfeita Então Eu Tenho Por Obrigatoriedade Produzido Esse Sempre Foi O Desejo De Deus A Igreja A Igreja Primitiva E Clarice O Segundo É A Que Eles Faziam Funcionar Essa Organização E Essa Dinâmica A Bíblia Fala De Muitas Passagens Mas Eu Posso Dar Uma Para Você Porque Quando Pente Jogo São Dorado A Desejo Paralítico Aquela Conversa Com Você Já Saber Que Prata Me O Que Continou E O Paralítico Levantou E O Sinédrio Foi Questionar Esses Dois Nomes Para Que Eles Parassem De Pregar Esse Evangelho Mas A Bíblia É Muito Claro Em Diz Que Enquanto Eles Falavam O Paralítico Estava De Pé Do Lado deles De Mundo Em Aqueles Que O Julgado Olhassem Não Podiam Relatar Que O Tudo Estava Presente E É Isso Que Igreja Precisa Entender Se Nós Temos Jesus Nós Precisamos Gerar Incômodo De Uma Serta Popa Nós Precisamos Produzir De Alguma E Atos 17 É Interessante Dizer Porque Quando Chega Dessa Mônica Alguém Vai Dizer Aqueles Que Tenham Or Sala O Mundo Chegaram Também